Mãe, tu gosta de tomar leite? Minha gente, mãe, não gosta das coisas, você tem que parar com isso, minha gente. Pelo amor de Deus. Mãe, diga aqui, a sua gosta das coisas? Gosto não, né? Então, minha gente, então respeite, mãe. Pelo amor de Deus, minha gente, por favor, pare com isso. Mãe, a senhora já fez um ADP? QP. Você já fez QP? O que é QP? Quatro entradas. Taco, caramba, oxi, mãe. É, quer adorar, meu, velho. Tô sentindo que meu marido tá botando gai em mim, mãe. E aí, o que é que eu faço? Se você tá sentindo que seu marido tá lhe traindo, é porque ele já lhe traiu. Então, arruma outro macho também e meta a gai nele de volta. Oxi, mãe. Você mandou namorado pra dar a gai, mãe? Claro, ela não... Peguei minha namorada me traindo. E aí, mãe, o que é que eu faço? A prova é que tu não é bom de cama. Porque se tu fosse, ela não te traía. É o quê, mãe? É pra atorar, meu velho. Mãe, sou eu que lhe bengala. Vou aí na sua casa, viu? Hoje à noite, hein? Pede teu tempo não, que eu não perdo meu tempo com coisa mole, não. Tu só tem somente pala. Tá entendendo? Eu não gosto de pala, não. Eu gosto de farol. Oxi, mãe. O que é isso, mãe? É. A senhora chupa ou lembe, mãe? Amanhã não faz essas coisas, não, minha gente. Pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Ô, mãe, só faz alguma coisa, mãe? Faz nada. Faz nada, né, mãe? Faz nada. Tá vendo? Então, diga eles aqui, mãe, que só não faz nada. Nem chupo e nem lembro. Ainda bem. Tá vendo? Então, respeita amanhã. Pelo amor de Deus, meu. O que a senhora acha, mãe? De homem que não gosta de mulher porque tem estrias? Porque ele não é homem. Porque o homem que é homem, ele come a mulher de qualquer jeito. O estria sem estria. Isso aí, mãe. Arrasou. Ah! Ximã. Faz quanto tempo que tu não dá uma furadinha com a... Ximã não faz nada dessas coisas, não, viu? Faz dez minutos que eu terminei de furar. Tô aqui sentada respondendo. Agora, se tu tiver ferramenta, tu vê que eu furo também. Ximã. Comigo não tem boquinha, não, meu velho. Ximã, tá doida, é? Doida. Mãe, tô ficando com um homem casado, mas ele me banca de tudo. Tô errada. Se ele não deixar faltar pra mulher dele, e se garantir com as duas, ele é o homem certo. Mas se não for, você é safada. Homem casado não tem futuro, não. Mãe, como faço pra fazer um filho? Como é que se for um filho? Deitando com a mulher, né? Porque no pensamento tu não faz. Tá que nem machada, morrendo na mão, é? Ah! Não tem futuro pra nada, tu. Mãe, minha mulher pegou eu traindo ela com a irmã dela, mas não falou nada. E aí? Foi muito safado, velho. Eu sendo ela, traí a tu com o teu irmão, com o teu pai e com os teus amigos. Porque o homem da tua qualidade tem que levar gai e a mulher dizer. Gostar? Mãe, o namorado da minha amiga só vive olhando pra outras meninas. O que eu digo pra ela? Para, moleque, tá feio. O macho é teu, não é da tua amiga, não. Mas tu tá usando a amiga como isca. Tá na real. A senhora topa sair com cinco, cara? Eu topo sair até com dez. Mãe, dez é prostituição. É, não, não é prostituição, não. Meu negócio é dinheiro. Se tiver esse garantir, pode vir. Pode vir que eu derrubo os dez. Mãe, tô triste sem trabalhar. Me dá uma frase motivacional. Liano, beijo. O que é que você vai dizer, mãe? Minha filha, confie primeiro em Deus. Certo? Tudo que você tiver de passar, você passa. Mas não perda a fé em Deus. Porque quem tem fé em Deus, tem tudo. Dando em cima de cookie. Não aguenta nenhuma furada. Ela é igual a carro velho, só tem arranco. O que eu faço rindo, tu não faz chorando. Vem pra tu ver se o carro velho não dá gasolina. Vem te embora. Não fica contando história, não. Tô carente, mas ninguém me quer. O que eu faço? Ô, meu filho, venha pra cá. Amanhã tem um ombro pra lidar. Pra você. Venha se embora que eu tenho sua carência. Com quem que eu tô fazendo? Venha se embora. Oxi, tá viajando, né? Tá viajando por quê? Venha se embora. Mãe, tenho um relacionamento há nove meses, mas ele está muito frio comigo. O que eu faço? Arruma o macho e vai pra cama. E faz tudo que tu tem direito. Aí nos tentos eu, ele esquenta ou ele fria de uma vez. Mãe, a senhora faz tudo isso ou é só brincadeira mesmo? É só brincadeira, minha gente. Só depende de você, meu bem. Cai pra cima. É brincadeira, mãe. E tu vê, meu bem. O pessoal de casa vai dizer que é verdade, manhã. Cai pra cima. Quem tá dizendo é manhã, né, Júlio? Não, eu me garanto. Mãe, meu marido só vive na casa da mãe dele. E aí, o que é que eu faço? Enquanto ele tá na casa da mãe dele, tu arruma um macho e vai curtindo. Quando ele apontar na porta, tu manda o urso correr. Isso é coisa que é saudadeira, mãe. Tá perdendo tempo. Porque quer, amiga? Vai fundando em cima de homem casado. Tem nem vergonha, véia. Tá com inveja, faz que nem eu. Arruma um macho também. Homem casado, bota a lenda no dedo. Embaixo, tu só faz torar. Tentei na bengala e não consigo andar mais. Me ajuda, mãe. E aí, mãe? Ô, filho, eu lhe ajudo. Empurro mais a bengala. Pra você ficar sentada de vez. E ela ficar dentro. Puxa, não entendi nada. Tentei na bengala e não consigo andar mais. Me ajuda, mãe. E aí, mãe? Ô, filho, eu lhe ajudo. Eu empurro mais a bengala. Pra você ficar sentada de vez. E ela ficar dentro. Puxa, não entendi nada.